Olá pessoal, bom dia aí para todo mundo, hoje está um dia só varado, estou levando um molecado na escola que perderam o horário, toda a vida para se arrumar, vocês me acompanham nessa caminhada aí, levar a galera aí para a escola. 7h33, pois é, hoje a galera aqui perdeu o horário, então vou ter que levar isso lá na escola, no Japão aqui é tudo pontual, atrasou um minuto bem nesse vídeo aí, mas vocês vão dando um valerzinho aí, vocês vão parecer uma faixa de rosa na tela, não sei lá. É o sol. É o sol? É. É o sol. É o reflexo do sol. É o reflexo do sol. É o reflexo do sol. Se aparecer aí na tela uma faixa cor de rosa aí é porque reflexo do sol aqui, gente. é, vocês vão observar ali para vocês ver a galera aí com presspola aí. A pena aqui. Tem gasolina aqui, não tinha gasolina. Tem que ter cuidado com os meninos das escolas, meninos de pé, de bicicleta, não pode acidentar uma criança, é bem complicado, tem que enrolar a vida aqui, a gente tem que estar dirigindo bastante cuidado com a casca, fixar ela aqui, então vocês vão observando aí, o senhorzinho fica tudo aí vigiando na beirada para as crianças não atropelar as crianças, no Brasil deveria ter esse tipo de educação, olha para você ver isso aí, todo mundo vigiando ele, vigiando o trânsito aí, olha cuidado aí com as crianças aí, por isso que o Brasil tinha que ter esse tipo de educação, esse ensinamento, o molecado vai tudo para a escola aí, tudo direitinho, ninguém sai empinando bicicleta, não sai fazendo lá, sai nada, olha para você ver as criancinhas, indo tudo para as escolas, olha ela atravessando, atravessando aí o semáforo semáforo aí, olha, tudo certinho, bonitinho, tem um senhorzinho ali, olha, vigiando o trânsito ali também, está vendo, tudo aí, aqui é tudo organizado, não pode sair da regra não, certinho, aqui ninguém desobedece o semáforo, todo mundo espera, aí você vai para o Brasil, chega lá, aquela anarquia no trânsito, aquela xingação, as pessoas xingando um ou outro, buzinando, aqui não tem nada disso, olha, para você ver como é que é estranho o trânsito aqui, gente, a gente tem que vir aqui no meio aqui, olha, eu esperar o pessoal, quem está vindo reto, para mim poder atravessar, olha, enquanto o semáforo não fechar para as pessoas que estão vindo aí, aqui, não posso atravessar, a gente é a Yua, é uma loja de celular, a gente compra celular e a Yua, bem próximo, bem próximo aqui da gente, a gente vai sair e passar por baixo, e aí, olha, eu vou senti a cana, mas aqui ainda é melhor o campo, cheitando aqui, olha, já está próximo à escola aqui, qual é a rua que vira aqui? Não, não é assim, não tem? A rua de frente é aquela coisa verde lá, é! Aqui? Não, não é assim, a escola é aí, olha, agora eu vou ter que desligar a câmera, porque não pode entrar com a câmera ligada lá dentro, Bom gente, agora eu tô na escola aqui, eu tô fazendo o trajeto de volta pra casa, vocês vai me acompanhando aí, vocês vai vendo as criancinhas da escola aí como é que é, tem que andar com bastante, tem que observar bem o trânsito aqui, esse local aqui tem bastante brasileiro aqui, mora aqui, mora tudo aqui pertinho da escola aqui, bastante mesmo. Aqui é a preferência do pedestre. Subiu o morro aqui, a gente vai tá subindo aqui, a gente vai tá pegando a avenida principal aqui pra gente chegar em casa. Aqui é a escola avenida principal, a parada que corta a cidade aí. Vou pegar o mesmo trajeto de volta, mais rápido, se eu seguir reto aqui, vou pegar muito semáforo lá na frente, então eu vou cortar o semáforo, vou virar aqui. pra gente chegar mais rápido em casa. Hoje é meio dia de trampo também, eu fiquei três dias de folga, agora tem que trabalhar. Eu já vou trabalhar hoje e amanhã, já vou ficar sexta-feira de folga outra vez. Por causa do corona aqui né, a coisa tá devagar aqui as fábricas. A gente tá trabalhando dois, três dias só na semana. Mas fazer o que né? A vida é essa. Então aqui hoje é só mais um dia meu aí de correria. Aqui é quase todo dia sim. A gente já tá observando aí tanta criança aí em todas as escolas aí. Aqui eu tô bem próximo da estação aqui. A estação fica um quilombo aqui de casa. A rua é estreita, tá? Deixa a preferência pelo outro passar né. Dá pra passar um de cada vez. Então a gente tem que ser educado e esperar o próximo né. Deixar o outro bem primeiro, depois a gente vai. Aqui no Japão é assim. Tem que ter educação. Se não tiver educação aqui, tá ferrado. Agora o outro lá, como eu tô aqui, vai ter que esperar aí. Vamos brincar aqui. Tem que esperar ele passar aqui. Tem que deixar um espaço aqui pra ele passar. A realidade é uma mulher, ela tinha esse cara aí chegando em cima. Subindo uma morrinha aqui. Tá bem pertinho de casa já. Tá bem pertinho de casa já. Já dá pra ver o barraco ali já pertinho. Já dá pra ver o barraco ali já pertinho. Amigo nosso aí, tá vendo? Chegamos aqui no barraco. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Então pessoal, vocês que gostou aí do nosso passeio aí. Levando a molecada pra escola. Se vocês gostou do vídeo aí, vai lá no meu canal lá. Aperta o sininho lá, dê um like lá. E se inscreve no canal também, gente. Pra gente poder crescer aí. Porque o véio aqui precisa dar uma crescida nesse YouTube aqui. Pra ver se rende uns trocadinhos aí, daqui mais uns anos aí. Porque a coisa tá preta, né? O véio aqui já tá 63 anos. Já tá difícil trabalho aqui, né? E eu não vou aposentar mesmo. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu resolvi pôr a minha cara aqui na internet aqui justamente pra isso, né? E além de eu estar mostrando pra vocês aí o meu dia a dia, né? E a gente vai estar ensinando algumas coisas aí também. Aqui no Japão não tem muita coisa a fazer aqui. Mas aí a medida que a gente poder fazer alguma coisa aqui. Fazer alguns vídeos aqui, alguma coisa. A gente vai fazendo aí, né? Quando eu voltar pro Brasil. Aí eu vou ter muita coisa lá. Lá tem mais portas, né? Lá a gente pode fazer mais coisas. A gente pode estar subindo mais vídeos, né? Aqui, aqui, não tem muita coisa a fazer aqui no Japão. O meu dia a dia é isso aí, né? Então eu vou me despedindo de vocês aqui. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. E não se esqueça, hein? Vai lá no meu canal lá e dê o like lá e se inscreve lá, ok? Dá essa força pro velho aí, tá? Fica com Deus, gente! Fica aqui. Fica muito! Fica muito legal!